Eu sempre fui muito feliz ao seu lado, né? Quando a gente começou a namorar, eu lembro que você falou que ia me fazer a mulher mais feliz do mundo. E hoje eu tenho a certeza que eu sou a mulher mais feliz do mundo. Eu uso o fone de ouvido. Espero que seja um presente especial para você também. Te amo. É, amiga. Você e eu podemos fugir até nós nos levamos. Nada em nosso lado pode levar o que nós podemos fazer hoje hoje. Pode levar o que nós podemos fazer hoje hoje. Eu tenho que ser honesto, eu estou ficando cansado hoje hoje. Mas o que você tem que fazer hoje hoje tem que me fazer hoje hoje em dia. Você e eu podemos fugir até nós nos levamos. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau